Senhor presidente, senhores vereadores, a mesa, quem nos ouve, nos assiste o plenário, quero, presidente, rapidamente aqui também, dizer que nós estivemos em São Paulo ontem conversando com o diretor executivo do ITESP, o Marco Piro, diretor, e o adjunto, o Marco Antônio Silva, para falar do caso das pontes que se romperam no assentamento Monte Alegre. Nós sentamos junto ao ITESP, que é o órgão responsável pelo assentamento do Monte Alegre na nossa região, e levamos para eles os fatos ocorridos, onde se romperam no assentamento quatro pontes, e ele atendeu de pronto, com certeza vai ver o que pode ser feito, mas deixar um alerta que, naquele momento que rompeu as pontes, o município poderia, com certeza, ter adentrado junto ao Estado calamidade pública para recuperar essas pontes o mais rápido possível, coisa que o município que eu levantei não fez, porque quatro pontes se entram com calamidade pública, o Estado, com certeza, daria uma atenção muito mais rápida e especial das pontes que estão no assentamento Monte Alegre. E não só do assentamento Monte Alegre, algumas regiões também da cidade, de grandes sítios e fazendas também, várias pontes que caíram, mais três pontes que caíram, e até agora não foi feito nada a respeito disso. Nem sequer uma sinalização, antes de chegar nessas pontes, alertando que essas pontes caíram para que não venha a acontecer acidente. Mas eu gostaria que o assessor de imagem colocasse um prospecto que eu fiz a respeito das casas Jardim do Vale, Jardim do Vale de Velho, Minha Casa e Minha Vida, na região do Salmideio, do Roxo, porque eu acredito não só no gabinete meu, como de outros vereadores, e a gente está ouvindo na mídia da cidade, direto lá pela, em relação à falta d'água lá naquela região. O pessoal poderia colocar um... Por favor, segura o meu tempo um pouquinho, por favor. Nós fizemos o levantamento, aí até respeito disso, estamos oficiando a UDAI, porque, oficiar a UDAI, porque a partir do momento que você aprova um loteamento, você tem que ter um estudo da autarquia, um aval ou uma liberação para que o empreendimento seja feito. A gente sabe que é um ganho muito grande para o município, mais de 2 mil casas naquela região, mas tem que ser feito um estudo da viabilidade de água, de educação, saúde, acho que tráfico naquele sentido, e tem aprovação do UDAI. Se tiver aprovação do UDAI, eu acho que o UDAI tem que ser responsabilizado por isso, da falta de água estar acontecendo. Uma outra coisa também que eu levantei lá, presidente, até deixar para a população, o que acontece? Nós apuramos que a capacidade financeira da autarquia, o impacto a partir da lei 8.306 de 2014, aprovada principalmente dos vereadores à base do governo, que lei que é essa? A lei que passou para o UDAI o quê? Cuidar das áreas verdes, dos locadores públicos, coleta de resíduos sólidos e domiciliares, saúde, barrição, locadores públicos em gerais. Ou seja, todos os serviços passados para o UDAI, que nós falamos que não fizeram um estudo do impacto, o que ia acontecer com o UDAI, de 2012 até 2015, o UDAI tinha um superávit anual de R$ 10 milhões. Após a aprovação da lei 8.306 de 2014, aprovada aqui pela essa casa, principalmente os vereadores, eu votei contra, alguns vereadores votaram, mas a maioria votou favorável, que passou todos os serviços para o UDAI, em menos de um ano e meio, ou seja, um ano e meio praticamente, o UDAI, hoje ele está sendo, desgrava, vamos por fim, capacidade financeira do UDAI de R$ 14 milhões e um ano e meio. Em consequência disso, isso dói nas torneiras e no bolso do cidadão. O valor exibitante hoje da taxa de, para você ter uma noção, a agência reguladora que veio aqui para o município, a agência reguladora soltou uma resolução 134, de 15 de março agora de 2016, aumento da água, 11,26% de esgoto, 14,66% de outras taxas, ou seja, de regidos sólidos de esgoto. O que eu quero dizer com isso? Principalmente naquela região das casinhas. A pessoa está dizendo que começa na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Entrando em contato com o UDAI, não vai resolver isso se não construir naquela região um novo poço, um novo reservatório e uma doutora naquela região. Ou seja, o UDAI, hoje, para se fazer um poço naquela região, para atender a necessidade daquela, não só das casas novas, mas daquela região como um todo, precisa de um investimento de 4 milhões de reais. E o UDAI não tem encaixe a isso. Ou seja, segundo os técnicos do UDAI, informação que eu corri atrás, se não fizer esse novo investimento, não vai resolver o problema da água daquela região. Ou seja, as pessoas que adquirem na sua casa, no final de semana precisa limpar, ou tomar banho, ou fazer comida, não vai ter condições de usar sábado e domingo, ou seja, no final de semana. Então, eu levantei esse investimento para o UDAI hoje, para construir esse novo reservatório, esse poço, a doutora, uma caixa de energia. Não só lá, está fazendo um outro também, que é na região do Vitória de Sante. Só esses dois investimentos dão 11 milhões de reais. E o UDAI não tem caixa. Ou seja, está correndo atrás do investimento ou aguardando a vontade de quem possa ajudar. E com isso, com certeza, quem sofre com isso é a população. Porque antes de passar todo esse serviço para o UDAI, tinha que ter feito pelo menos o que o impacto financeiro, o que poderia afetar. E a gente nota hoje que o UDAI perdeu não só a capacidade de investimento, mas a capacidade de manutenção. O UDAI não tem capacidade de manutenção, principalmente para quem tem acompanhado a estação de tratamento lá embaixo. A gente tem acompanhado outros espaços. E não está faltando água só lá, está faltando em outras regiões. Então, eu tenho certeza que o valor da taxa, nós sempre deixamos claro aqui, da forma que foi feito, se você tomar um copo de água, você paga a taxa de lixo ou a taxa de resíduo sólido. Se você lava uma colher, se você toma um banho na sua casa, é na medição no relógio. E você paga o quê? A taxa de resíduo sólido. E com certeza aumentou muito, principalmente na conta do trabalhador, na conta do contribuinte, na conta do trabalhador, na conta do contribuinte. E com certeza isso daí é para fazer o quê? Para pagar os custos de todos esses serviços que foram jogados nas costas do DAE. Faz um minuto, presidente. Ou seja, todos esses serviços que foram jogados nas costas do DAE, sem um impacto financeiro, sem fazer um balancete da realidade que poderia acontecer. E com certeza quem votou favorável, acho que tem que dialogar com a população e dar resposta porque votou favorável. porque a população com certeza não está aguentando mais pagar essa taxa que reclamação esse mês aqui, acho que foi analisada para todo mundo, procurando os gabinetes, procurando entender por que essa taxa aumentou tanto, por que esse valor está sendo tão alto, que antigamente a taxa do lixo existia, mas pagava R$ 2,30, R$ 3,00 e pouco. Agora o valor está doendo na carteira e no bolso do contribuinte, com certeza. Obrigado e boa noite.